Olá, queridos amigos! O Senhor novamente nos concedeu esta grata oportunidade de nos encontrarmos para dar continuidade ao nosso seminário do Livro de Daniel. Hoje nós vamos mergulhar de bico no capítulo 5. Na introdução, seria importante vocês darem uma olhada, na introdução ao capítulo 5, vimos a maneira em que o Livro de Daniel está organizado, a maneira em que ele foi concatenado, e hoje nós vamos entrar propriamente dito na mensagem do capítulo 5, que seria uma mensagem extremamente importante justamente para os dias em que vivemos. Espero que vocês possam nos acompanhar em mais esta jornada bíblica rumo à Canaã Celestial. O meu nome é Silberino Kiu, sou fundador do IAG. Daniel capítulo 5 é um capítulo extremamente importante, pois ele, na verdade, é um tipo da queda de Babilônia espiritual. Em Daniel 5 é a queda de Babilônia literal. Estudando estes dois eventos paralelamente à queda de Babilônia literal juntamente com a queda de Babilônia espiritual, nós vamos conseguir identificar de maneira muito precisa todos os pequenos detalhes, além dos grandes detalhes, relacionados à queda de Babilônia espiritual. E outro detalhe que eu gostaria de salientar no decorrer do estudo de Daniel capítulo 5 é como Deus é exato nas profecias. Nós vamos perceber que mesmo os pequenos detalhes introduzidos aqui em Daniel 5 estavam profetizados no Antigo Testamento. Então, eu gostaria de toda a sua atenção. Vai ser uma coisa bem dinâmica. Muitos textos, muitos textos. Talvez fosse interessante você assistir o vídeo e depois anotar para poder não perder o raciocínio. Textos para mostrar os cumprimentos proféticos dentro de Daniel 5. E também nós vamos depois para Apocalipse 14, Apocalipse 16, 17, 18 para mostrar de maneira clara que o que aconteceu no ano 539 relacionado à Babilônia, literal, há de ter novamente lugar, mas agora na queda de Babilônia espiritual. Então, vamos aqui comigo. Daniel capítulo 5. Na nossa pequena introdução, nós já vimos algumas coisas, né? Por exemplo, o texto aqui no verso 2 diz que Belsazar era o filho de Nabucodonosor, mas já Jeremias, capítulo 27, Isaías 14, na verdade, diz que ele era neto de Nabucodonosor e não filho, sabe? Jesus, filho de Davi, da descendência de Davi. Belsazar, filho de Nabucodonosor, porque era da descendência de Nabucodonosor. Vamos avançar aqui a partir do versículo 3. Na verdade, vamos fazer uma pequena leitura, né? A partir do verso 1, que talvez você ainda não viu a introdução. O rei Belsazar deu um grande banquete a mil dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos mil. Nós estamos exatamente no ano 539 a.C. Ele reuniu todos os grandes do Império Babilônico com o intuito de demonstrar diante destes homens que nada era demasiado sagrado que ele não pudesse colocar a sua ímpia mão. Mas Deus, nós vamos perceber, que estava se valendo desta situação. Por quê? Porque, na verdade, Deus estava permitindo que acontecesse este grande ajuntamento para que, de uma só vez, ele desse um basta naquela liderança iníqua que existia em Babilônia. Então, Deus iria se valer deste banquete. Versículo 2. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém para que bebessem neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Verso 3. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estavam em Jerusalém e beberam neles o rei, os príncipes, as mulheres e concubinas. Verso 4. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro e de madeira. Mesmo esta bebedice ou mesmo esta embriaguez era plano de Deus. Ok? Olhem comigo aqui Jeremias capítulo 51. Agora nós vamos começar a ver muitos versículos. Jeremias capítulo 51, versículo 39 diz Nós sabemos que todos aqueles que morreram naquela noite em Babilônia, infelizmente morreram perdidos. Ou seja, dormirão um sono perpétuo, vão ser ressuscitados e depois destruídos novamente. Mas notem que o texto diz que Deus os embriagaria. Olhem o versículo 57 do mesmo capítulo. Diz assim E embriagareia os seus príncipes e os seus sábios e os seus capitães e os seus magistrados e os seus poderosos e dormirão um sono eterno. Então Deus permitiu aquela embriaguez porque assim facilitaria os seus planos na dizimação de todos os iníquos babilônicos que estavam naquela noite. Voltando a Daniel 5, versículo 5, diz assim Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam de fronte do castiçal da caidura da parede do palácio real E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Quando o vinho tocou o fundo da taça, que era uma taça sagrada, havia sido dedicada ao serviço do Senhor, naquele momento os pecados de Babilônia acumularam-se até o céu. Naquele momento veio a sentença do juízo. Deixem aberto aqui em Daniel 5, olhem comigo o livro de Jeremias, capítulo 51, novamente. Nós vamos usar muito o livro de Jeremias, capítulo 51. Jeremias, capítulo 51, versículo 9, diz assim Então quando o vinho de Babilônia tocou o fundo da taça, Quando os pecados de Babilônia se acumularam até o céu. Quando os pecados do homem acumulam-se até o céu, Deus derrama seus juízos. Isto é o que vai acontecer no futuro. Agora passemos ao livro de Apocalipse para ver se não vai acontecer a mesma coisa hoje, no que diz respeito à Babilônia espiritual. Olhem aí Apocalipse, capítulo 18, capítulo 18, verso 5, diz assim Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades. Então aqui nós estamos vendo em um momento que os pecados de Babilônia se acumularam até o céu. Nesse momento a porta da graça se fecha e vem então o juízo. A irmã White, no livro Maranata, na página 177, diz assim Os pecados de Babilônia se acumularão até o céu quando, por decreto, a lei de Deus for anulada. Ou seja, no decreto dominical. Os pecados de Babilônia vão acumular-se até o céu no ato do decreto dominical. Então o decreto dominical é um símbolo do vinho de Babilônia tocando o fundo da taça. Vinho na Bíblia, segundo Isaías 28, representa falsas doutrinas. Marcos 7 também lança a mesma ideia. Então o vinho de Babilônia, que tocou o fundo da taça, representa as falsas doutrinas e a principal delas que é a santidade de domingo. Então a taça do Senhor ali, sendo propanada, representando o sábado e o vinho contaminado de Babilônia, representando o decreto dominical com imposição de observância a esse dia. Mas se vocês notaram bem, Jeremias 51, verso 9, diz que Deus desejava curar Babilônia. Ou seja, houve uma mensagem de advertência. O problema é que Babilônia recusou aceitá-la, assim como nos dias de Sodoma. Vocês sabiam que nos dias de Sodoma existiram três mensagens angélicas? Olhem comigo aqui o livro de 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2, verso 7, diz assim. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre suas obras injustas. A irmã White fala que Ló foi salvo com a mutição tirada do fogo. Ou seja, ele foi salvo no momento final. Mas Ló, a Bíblia diz que era um homem justo. E ele advertia Babilônia. Olhem só aqui o livro de Gênesis, capítulo 19. Gênesis 19, o versículo 9, diz assim. Eles, porém, disseram, sai daí, disseram a Ló. Disseram mais, como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar e quer se fazer juiz em tudo sobre nós. Então a primeira mensagem de advertência foi pregada em Sodoma por Ló. Notem aqui o capítulo 18 de Gênesis, no verso 2, que diz assim. Isso aqui nós estamos no contexto da destruição de Sodoma e Gomorra. O verso 2 diz, ele levantou Abraão os seus olhos e eis que três homens estavam em pé junto a ele. Quem são esses três homens? Nós sabemos que são três anjos, na verdade. E qual era a missão desses três anjos? O verso 20 diz. Disse mais o Senhor, por quanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e por quanto o seu pecado se tem agravado muito. Então o pecado de Sodoma estava se agravando muito. E o capítulo 13 de Gênesis, o verso 13 diz. Eram maus homens de Sodoma, grandes pecadores contra Deus. E aí o verso 21 vem. Pesado fostes na balança. O verso 21 de Gênesis 18 diz. Então os pecados de Sodoma e Gomorra estavam se acumulando até o céu. E se estavam se acumulando até o céu, semelhantemente a Babilônia literal e Babilônia espiritual, mistério é que venha então o juízo. E o que foi que determinou o tocar do vinho na taça? Quando eles disseram, no capítulo 19, verso 4. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade. Dois anjos. Segundo verso 1, porque a primeira mensagem já foi, que foi a mensagem de advertência. Agora o capítulo 19, verso 2, diz que os que avançaram agora são dois anjos. E esta era a mensagem agora. Caiu, caiu Sodoma. E o verso 4 diz que todo o povo de todos os bairros se uniram em torno da casa de Ló. E o verso 5 diz. Ou seja, eles queriam abusar sexualmente daqueles anjos ou daqueles homens. Não sabiam que eram anjos. Esta foi a propanação final. Quando eles disseram isto, os anjos feriram aqueles homens de cegueira e falaram para Ló. Destruiremos esta cidade. E assim foi. Verso 24 do capítulo 19. E fez o Senhor chover em chofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Então, houve uma mensagem de advertência. Depois houve uma mensagem de caiu, caiu Babilônia. Por que caiu, caiu Babilônia? Ou caiu, caiu Sodoma, melhor dizendo. Porque os fiéis foram retirados. O que determina a queda de Babilônia? Apocalipse 18, verso 4, diz. Sai dela, povo meu. Quando os fiéis saem de Babilônia, Babilônia cai. Aqui, quando Deus retirou Ló, que era fiel, Sodoma também caiu. Mas nós temos que entender que houve a terceira mensagem. Qual? Que é a mensagem do terceiro anjo. Selamento. O selamento seria o quê? A consolidação da verdade na nossa mente. E quem foi que não recebeu este selo? A mulher de Ló. Por isso, o verso 26 diz que ela olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Lucas 17, 32, ao falar dos eventos finais, porque no versículo 31 de Lucas 17, o Senhor disse que nos últimos dias, aquele que estivesse no campo deveria nem voltar em casa mais, referindo-se ao decreto dominical, ele fala no verso 32, lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló aqui representa aqueles que, no alto clamor, vão sair junto com os fiéis, porém não vão ser convertidos pela mensagem. Na verdade, vão ser uma pedra de tropeço para os fiéis e vão se converter em uma estátua de sal. Ló foi o único que realmente foi selado com o selo do Senhor, pois ele foi obediente. Quando ele estava saindo da cidade, ele arguiu com o Senhor para que, ao invés de ele ir para as montanhas, como havia sido dada a ordem, ele fala no verso 20, Senhor, permita que eu vá para aquela pequena cidade, Zoar, não é pequena aquela cidade? E o Senhor, por misericórdia, permitiu que Ló fosse para aquela pequena cidade. Mas, com o passar do tempo, Ló temeu permanecer naquela pequena cidade e subiu para as montanhas. E assim que ele abandonou aquela pequena cidade, fogo desceu do céu e a consumiu também. Então, meus irmãos, hoje, será que é tempo de permanecermos nas grandes cidades? Ou pior, será que é tempo de estarmos ainda nas pequenas cidades? Será que não corremos um grande risco de nos tornarmos uma estátua de sal ao olharmos para trás, crendo que é momento, talvez, de estar em pequenas cidades? Já não seria momento de irmos para as montanhas ou, transcrevendo para os nossos dias, para os campos, onde nós seremos poupados de tantas influências negativas? Postergar é um perigo. E a irmã White fala que a procrastinação é um pecado prevalecente nesta época, o qual vai levar muitos à perdição. Ok? Então, em Sodoma, teve três mensagens angélicas. Na queda de Babilônia, literal, também teve três mensagens angélicas. Mene, Tekel, Farsim. Caiu, caiu, Babilônia. Ok? Vamos avançar lá para Daniel, capítulo 5. Capítulo 5 de Daniel, verso 6 agora. Eu quero que vocês me acompanhem aqui. Bom, esses versos são comentados em tantos lugares no Antigo Testamento, que eu fico até em dúvida de onde ir. Mas vamos começar, então, com Jeremias, capítulo 50, para vermos que a experiência do versículo 6 também estava profetizada. Jeremias, capítulo 50. Jeremias 50, verso 43. O rei de Babilônia ouviu a sua fama e desfaleceram as suas mãos. A angústia se apoderou dele, dores como a que está de parto. Então, aqui no capítulo 5, verso 6, diz que o rei ficou sobressaltado e já havia sido profetizado que ele iria ter esta atitude de medo, de covardia, de pavor. Olhem aí Isaías, olhem aí Isaías comigo, capítulo 21 de Isaías. Isaías 21 também fala sobre a queda de Babilônia. Isaías 21, o verso 2 diz, Ó média, que já fiz cessar todo o seu gemido. Então, a média pérsia foi quem invadiu Babilônia. E o verso 3 diz, Por isso os meus lombos estão cheios de angústia. Olha que interessante. Isaías já havia profetizado até mesmo as palavras de Belsasar. Interessante que Isaías aqui fala como se fosse Belsasar, mas, na verdade, ele está interpretando a visão profética. Dores se apoderaram de mim como as dores daquela que está para dar à luz. Fiquei abatido quando ouvi e desanimado vendo isso. Versículo 4. O meu coração se agita, o horror apavora-me, disse Belsasar. Aquela noite que eu desejava tornou-se em um grande terror. Então, havia sido profetizado até mesmo a reação de Belsasar, que ele iria ficar apavorado, que ele iria ficar amedrontado. E o que vale dizer é o seguinte, não era para menos. Não era para menos. Por quê? Porque os medos e persas eram cruéis. De fato, eles foram favoráveis ao povo de Deus, além de Ciro até representar Jesus. Ele é um tipo de Cristo, Ciro. Mas eles eram homens cruéis. Daniel 7 apresenta a Medopérsia como um urso que devora muita carne. E esses eram os medos. Olhem comigo aqui Isaías capítulo 13. Isaías 13 também fala sobre a queda de Babilônia. E olha só como o profeta descreve aqui. Verso 1. Peso de Babilônia que viu Isaías, filho de Amoz. O verso 2. Alçai uma bandeira sobre o monte elevado. O monte elevado aqui é a Babilônia. Levantai a voz para eles, os medos. Acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos nobres. Olha que interessante. Até mesmo as táticas de guerra que estavam aqui descritas. Verso 3. Eu dei ordem aos meus santificados. Quem são os santificados aqui? Os medos. Sim, já clamei os meus poderosos para executarem a minha ira ou as pragas. Os que exultam com a minha majestade. Verso 5. Já vem de uma terra remota, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos de sua indignação. Os instrumentos aqui novamente os medos. Olhem o verso 17. Eis que eu despertarei contra os babilônicos os medos, ou os instrumentos, para destruir toda aquela terra. Verso 5. Ou Babilônia. E interessante que o verso 6 diz. Clamai, pois o dia do Senhor está perto. O dia do Senhor aqui não é a vinda de Cristo. É o ano 539. Notem que todas as expressões, mesmo as expressões linguísticas, são peculiares à destruição de Babilônia espiritual no final. Olhem só que lindo. Verso 9. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furô e ira, ardendo para pôr a terra em desolação e para destruir os pecadores. Então, a queda de Babilônia, no ano 539, é um tipo da queda de Babilônia espiritual e da vinda de Cristo. E aqui a vinda não era a vinda de Cristo à Babilônia, mas a vinda de quem? De Ciro. Vocês estão conseguindo ver que conexão linda que existe entre a queda de Babilônia literal e a queda de Babilônia espiritual? Olha só o verso 10. Porque as estrelas do céu e as suas constelações não darão a sua luz. O sol se escurecerá. Verso 13. Então, olha que interessante. Mesmo versículos que, apropriadamente, nós aplicamos para o final, e a irmã White assim também o faz, foram aplicados no que diz respeito à queda de Babilônia literal. Então, vocês podem se aprofundar mais. Eu não vou me aprofundar mais, mas vocês podem se aprofundar mais para perceber que cada detalhe, por menor que seja, da queda de Babilônia espiritual também se cumpriu na queda de Babilônia literal. Agora, continua comigo ainda no capítulo 13, para nós vermos como os medos eram cruéis. Por isso que Delsazar ficou com medo. O verso 16 do capítulo 13 de Isaías diz E suas crianças serão despedaçadas As crianças de quem? Dos babilônicos. Perante os olhos dos seus pais. As suas casas serão saqueadas e as suas mulheres estupradas. Estes eram os medos e persas. Homens terrivelmente cruéis. Se vocês olharem aí Jeremias capítulo 50, verso 42, se referindo aos medos, diz Estes eram os medos que o Senhor disse, são os meus santificados. Não de serem santos. Santificado é separado para um propósito especial. Nabucodonosor, meu servo, diz o Senhor. Ok? Capítulo 13 de Isaías, voltem aí. Olha o verso 18, continuando a narrativa da maldade dos medos. O verso 18 diz assim, o verso 18. E os seus arcos despedaçarão os jovens, e não se compadecerá do fruto do ventre. Ou seja, mulheres grávidas. Os seus olhos não pouparão aos filhos. E Babilônia, o ornamento e a glória dos caldeus, será assolada. Totalmente desolada. Então aqui, no capítulo 13 de Isaías, se descreve toda a ira dos medos e persas. O quanto eles eram cruéis. Voltem a Daniel 5 comigo. Daniel capítulo 5. Então vocês estão conseguindo perceber os lindos paralelos? São lindos os paralelos, né? Olhem só um outro paralelo. Deixem aberto aqui em Daniel 5. Olhem aqui Apocalipse 17. É que são tantos, né? Que eu não vou fazer todos, mas eu sou tentado a fazê-lo. Mas são muitos. Olhem o capítulo 17 de Apocalipse, verso 16. A mesmíssima coisa. E os dez chifres que eviste na besta são os que odiarão a prostituta. Ou seja, a Babilônia espiritual. E a colocarão desolada e nua e vão comer a sua carne. E vão queimá-la no fogo. A mesma coisa. A mesma coisa. Daniel capítulo 5 novamente. Agora o verso 7. E gritou o rei com força. Que se introduzissem os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei dizendo aos sábios de Babilônia. Qualquer que ler este escrito e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura. E trará uma cadeia de ouro ao pescoço. E no reino será o terceiro governante. Só falando rapidinho do terceiro governante. Profetas e Reis, na página 522, diz que Belsazar compartilhava o trono com seu pai Nabonido. Então Nabonido, sendo assim o rei principal, Belsazar. E o que interpretasse seria o terceiro. Uma vez que ele era o segundo. O início do versículo 7 diz assim. E gritou o rei com força. Vamos interpretar essa pequena parte? Ele gritou com força. Olhem aqui comigo o livro de Isaías novamente. Isaías 21, versículo 4. Agora tem o contexto. O meu coração se agita, diz Belsazar. O horror apavora-me. A noite que eu desejava com todos os meus príncipes tornou-se em temor. Verso 5. Põe-se à mesa, questão de atalaia. Comem, bebem, levantai-vos príncipes. E untai os seus escudos. Porque assim me diz o Senhor. Vai e ponha uma sentinela. E que ele diga aquilo que vir. Então Belsazar pediu para que houvesse uma reação. Faça-se alguma coisa. E interessante que mesmo esta parte aqui do versículo 7, do capítulo 5 de Daniel, em que ele diz, introduza-se na minha presença os caldeus, havia sido profetizado também. Olhem aqui comigo Isaías 47. Até isso havia sido profetizado. Isaías 47. Olhem aí. Tudo estava profetizado. Ele fez o quê? Quando viu a mão a escrever, ele gritou pelos seus magos, astrólogos. Isaías 47, verso 13, diz. Cansaste-te na multidão dos teus conhecimentos. Levantem-se, pois, agora os meus agoureiros dos céus, os que contemplam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Ele sabia que algo ia acontecer e clamou pelos seus magos. Olhem o capítulo 47, verso 1. Desce e assenta-te no pó, ó virgem, filha de Babilônia. Assenta-te no chão. O capítulo 46, verso 1, diz a Isaías. Bel está abatido, um deus babilônico. Nebo se encurvou, e os seus ídolos são postos sobre os animais e sobre as feras. As cargas dos mossos espados são canseiras para as feras já cansadas. Ou seja, Babilônia estava em iminência de queda, e segundo o capítulo 47, verso 13, Belsazar gritou, então, os seus sábios e os seus astrólogos. Porém, em vão. Não puderam interpretar o sonho. Mas o que eu quero salientar aqui é que, mesmo esta atitude de Belsazar, de solicitar a presença dos seus sábios, dos magos, havia sido profetizado. Daniel 5, verso 8. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Tal Nabucodonosor, tal neto. Sempre que existe uma dificuldade, Nabucodonosor recorria aos seus sábios. E, não diferentemente dos dias de Nabucodonosor, esses sábios de nada valeram. Não puderam interpretar os escritos. Na verdade, ali não havia uma interpretação de sonho, porque as letras já estavam registradas, mas nem mesmo as letras registradas puderam interpretar. E também nós não sabemos porquê, mas, novamente, quem não estava presente? Daniel. E aqui ele já era um homem idoso. Daniel nasceu no ano 620. Se nós estamos no ano 539, ele já estava com cerca de 80, 81 anos. Um idoso. Versículo 9. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se-lhe o semblante e os seus senhores estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu, dizendo, Ó rei, vive para sempre. Não te perturbem os teus pensamentos, nem se mudem o seu semblante. Há no teu reino um homem no qual há o Espírito dos Deuses Santos, e nos dias do teu pai achou-se nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos Deuses. E o teu pai, o rei Nabucodonosor, constituiu ele sobre o mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Ela elogia muito Daniel aqui, né? Verso 12. E outro fato é que a rainha também não estava presente nessa orgia. Uma vez que ela fez relatos tão favoráveis sobre Daniel, demonstrando conhecê-lo tão bem, é de se acreditar que talvez ela tenha sofrido alguma influência positiva desse velho ancião. O verso 12. Porque se achou neste Daniel um espírito excelente, e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltezazar. Chame-se, pois, ele, e ele dará a interpretação. Ela não disse que ele poderia dar, ou talvez, ou achava. O texto urge um radical direto. Ele dará a interpretação. Como que ela sabia disso? Pelas experiências do passado. Daniel já tinha feito isto muitas outras vezes. Então ela tinha certeza que ele daria a interpretação às enigmáticas letras escritas na caidura do palácio. Versículo 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, falou o rei dizendo a Daniel, és tu aquele filho dos caldeus? És tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Então ele conhecia pelo menos Daniel, porque a rainha em momento algum falou que ele era um exilado de Judá. É claro que Daniel era conhecido. Se nesses dias Daniel era um personagem importante, ele foi o segundo no reino de Babilônia. Ele era muito conhecido, então Belsazar com certeza conhecia. O fato é que ele ignorou muitos fatos, segundo profetas e reis. Versículo 14 diz, Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti e que em ti se acham a luz e o entendimento e a excelente sabedoria. Verso 15. Agora foram introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem este escrito e me fazerem saber a sua interpretação. Mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler este escrito e fazer saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço e no reino será o terceiro governante. Esta foi a proposta para Daniel. Agora, algo interessante é que a partir do verso 17 até o verso 23, antes de interpretar as três palavrinhas escritas na parede, Daniel deu uma verdadeira lição em Belsazar. Agora, por que ele fez isso? Porque, na verdade, ali, Belsazar precisava ser conscientizado de que o juízo que estava caindo sobre ele, sobre Babilônia, era porque ele falhou, era porque ele deixou a desejar, era por culpa dele. Belsazar ignorou os importantes fatos que ocorreram com o seu avô. A conversão miraculosa de Nabucodonosor. Ele não se atentou para o reino de justiça, especialmente no final, que Nabucodonosor teve e praticou terríveis iniquidades. De maneira que, quando Daniel se colocou naquele salão e os seus olhos correram por aquelas palavras, ele já sabia do que se tratava. Ele já sabia que aquela era a mensagem. Caiu, caiu, Babilônia. Mene, tekel, o farsinho. Caiu, caiu, Babilônia. As três mensagens angélicas. Mene, tekel, o farsinho. E agora não havia mais necessidade de ele tentar convencer o rei de mais alguma coisa. Vocês se lembram que quando Jesus esteve na primeira vez diante de Pilatos, ele não falou muito, mas falou em alguns momentos eloquentemente no sentido de tentar iluminar a mente de Pilatos? É porque ele ainda não havia cometido o pecado contra o Espírito Santo. Então ele poderia falar alguma coisa que pudesse salvar a alma de Pilatos, assim como quase conseguiu. Quando Jesus foi conduzido diante de Herodes, ele não falou nada? Ele não disse exatamente uma palavra. Por quê? Porque aquele Herodes, a presença do qual Jesus foi levado, foi o mesmo Herodes que arrancou a cabeça de João Batista. E a irmã White fala que não tinha nenhuma só palavra de ânimo ou de possibilidade de salvação para Herodes. Então Jesus permaneceu mudo. Não existia mais oportunidades para Herodes. E quando Jesus novamente foi conduzido a Pilatos, ele falou uma ou duas vezes e não falou mais. No momento em que Pilatos rejeitou completamente a voz do Espírito Santo, Jesus não falou mais nada. Mesmo que Pilatos implorasse, rogo, diga-me, quem és tu? Mudo permaneceu Jesus. Por quê? Caiu, caiu Pilatos. Caiu, caiu Herodes. O mesmo aconteceu aqui. Daniel não tinha nenhuma mensagem de conforto. Daniel não tinha mais nenhuma mensagem de advertência para Belsazar. A mensagem agora era a mensagem de condenação. Deus hoje tem nos falado, tem nos advertido, tem arguido conosco através do Espírito Santo por intermédio dos profetas antigos e da profeta moderna. Mas vai chegar o momento em que não vai existir mais palavras para nós. embora se aplique ao passado, mas a voz diz que haverá então sede e fome, mas não vai se encontrar mais alimento. Isso também tem uma aplicação para os nossos dias. Por quê? Porque a oportunidade vai ter passado. O trem já vai ter saído da estação e aí só a horrível expectação de perdição e muitos vão dizer findou o verão, passou a cega e não fomos salvos. Isto foi o que aconteceu com Belsazar. Isto foi o que aconteceu com Sodoma. Isto foi o que aconteceu com Herodes, Pilatos e com os líderes judaicos que estiveram envolvidos na prospecção de Cristo. capítulo 5 de Daniel, verso 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei, as tuas dívidas, as tuas dádivas fiquem contigo e os teus presentes dê a outro. Contudo, eu lerei para o rei as palavras e darei a interpretação. Então Daniel já foi duro, direto, franco. Não existia mais salvação para Belsazar. Verso 18. Ó rei, disse Daniel, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino, a grandeza, a glória e a majestade. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. E a quem quer matava e a quem quer que queria conservava em vida. E a quem queria engrandecia e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração coração de Nabucodonosor se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer a erva como os bois e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo até que ele reconheceu que o céu reina. O Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e a quem quer constitui sobre ele. Verso 22 agora. E tu, Belsazar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse tudo isto. Então Belsazar, meus irmãos, não era inocente. Ele tinha luz de tudo o que tiver acontecido em Babilônia em anos anteriores. Porém, ele ignorou essas coisas. Quando ignoramos os fatos do passado, seremos presas fáceis no futuro. Eclesiastes, capítulo 1, verso 9, 3, 15, lança um princípio importante. Que todas as coisas do passado novamente acontecerão no futuro. Belsazar deveria muito bem saber que se ele não tivesse mudado o curso dos seus caminhos, ele teria que sofrer juízos tão severos como Nabucodonosor sofreu ou talvez até mais graves. Agora, por que Belsazar sofreu juízos mais graves do que Nabucodonosor? Porque ele tinha mais luz do que Nabucodonosor. Ele sabia tudo o que tiver acontecido com seu avô. Isto deveria ter sido uma salvaguarda. Todas as situações delicadas pelas quais o povo de Deus passou no passado, enfrentaram, deve ser uma salvaguarda para nós hoje. Devemos estudar a história do passado a fim a fim de que não cometamos os erros que eles cometeram hoje. O livro Mensagens Escolhidos, volume 3, na página 339, diz que todos os importantes eventos do passado terão lugar no final um após o outro. Então, precisamos estudar os fatos do passado a fim de compreendermos bem o que vai acontecer em nosso futuro. Então, Belsazar não era inocente, meus irmãos. Ele sabia qual deveria ser o seu procedimento, porém, ignorou os fatos do passado, colhendo terríveis frutos no futuro. Babilônia, ao invés de se curar das suas iniquidades, assim como Babilônia espiritual, disseminou suas doutrinas, que na verdade eram próprias, as que os próprios líderes praticavam, especialmente Belsazar. Olhem aí o capítulo 50, e um de Jeremias, verso 7, que diz assim, Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor. Podemos dizer que era quando? Nos dias de Nabucodonosor, que o Senhor chama Nabucodonosor de meu servo. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações em enlouqueceram. Por isso as nações enlouqueceram. Por que hoje as pessoas estão como loucas? Muitas estão como loucas. Porque têm bebido falsas doutrinas. Hoje é muito comum nós vermos pessoas que se dizem cristãs se dando ao ridículo de fazer cada coisa. pessoas mesmo fazendo coisas obscenas dizendo que é a ação do Espírito Santo. E isso é porque estão loucas. Beberam de falsas doutrinas e enlouqueceram. E isso foi o que aconteceu com as nações que beberam do vinho de Babilônia naqueles dias. Olhem Daniel 5, verso 24 agora, porque Daniel agora começa a interpretar o sonho. Verso 24, então dele de Deus foi enviada aquela parte da mão disse Daniel a Bessazar que escreveu este escrito. Verso 25, este pois é o escrito que se escreveu Mene Tekel o Farsim. Caiu, caiu Babilônia. E o verso 26 ele começa agora a dar a interpretação. Não era simplesmente ler, mas tinha que se dar a interpretação daquilo que havia sido escrito. E Daniel começa agora a sublinhar cada uma das palavras. Verso 26, esta é a interpretação daquilo. Mene contou Deus o teu reino e o acabou. Ou seja, houve uma avaliação, houve uma pesagem. Isto é o que é anunciado por Jeremias 51, verso 9, que Deus tinha a intenção de curar Babilônia. E se Deus queria curá-la, logo é porque existia a possibilidade de ser curada. E na verdade, este contou Deus e o seu reino está atrelado à primeira mensagem angélica. Sabe por quê? Porque Belsazar sabia da intenção dos medos de invadir em Babilônia. Olhem só Jeremias capítulo 51. Jeremias 51, verso 31, diz assim, Um correio correrá ao encontro de outro correio e um mensageiro ao encontro de outro mensageiro para anunciar ao rei de Babilônia que a sua cidade está tomada por todos os lados. Então houve um anúncio, olha o verso 36, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a filha de Babilônia é como uma eira, no tempo da debulha, ainda um pouco de tempo e a cega lhe virá. Então note que ainda um pouco de tempo, olha o verso 46 do mesmo capítulo, e para que porventura não se interneçam os vossos corações e não temais pelo rumor que se ouvir na terra, rumor que ouvir, porque virá em um ano um rumor e depois no outro ano outro rumor e haverá então violência na terra ou em Babilônia, dominador contra dominador. Então notem que no ano 540 veio um anúncio e o verso 33 diz ainda um pouco de tempo e o verso 46 diz que no ano veio um anúncio e no outro ano outro anúncio e a destruição. Verso 47 de Jeremias 51 portanto eis que vem dias diz o Senhor que farei juízo sobre as imagens de escultura de Babilônia e toda sua terra será envergonhada e todos os seus mortos cairão no meio dela. Olhem aqui também Isaías 21 Isaías 21 também vai fazer menção a este mesmo episódio que nós estamos vendo esse anúncio Isaías 21 verso 5 diz assim põe-se à mesa testão de atalaia comem bebem levantai-vos príncipes e untai o escudo verso 6 porque assim me disse o Senhor vai põe uma sentinela e ela que diga o que vir então essa sentinela deveria ser fiel o Senhor fala olha e ela que diga aquilo que ela vir verso 7 e quando vir um carro com um par de cavaleiros um carro com jumentos e um carro de camelos ela a sentinela o atalaia que observe atentamente com grande cuidado verso 8 e clamou um leão meu Senhor sobre a terra de vigia estou em pé continuamente de dia e de guarda me ponho noites inteiras eis que agora vem um carro com homens e um par de cavaleiros e o que o atalaia deveria agora dizer aquilo que ele estava vendo verso 9 caída é Babilônia caída é Babilônia então esta foi a mensagem nesse momento já havia existido rumor já havia existido a intenção de curar agora veio o que o caiu caiu Babilônia olhem aqui comigo Isaías capítulo 47 Isaías 47 verso 1 desce e assenta-te no pó ó virgem filha de Babilônia ela deveria cair ou seja está ao pó caiu ao pó olhem aí Jeremias também comigo Jeremias capítulo 50 Jeremias capítulo 50 verso 2 anunciai entre as nações e fazei ouvir e arvorai um estandarte fazei ouvir não encubrais dizei tomada está Babilônia tomada está Babilônia e agora o verso 8 sai dela povo meu fugir do meio de Babilônia e sair da terra dos caldeus e sede como os bodes diante do rebanho ou seja sai dela povo meu sai dela povo meu olhem aí o capítulo 51 verso 45 51 verso 45 diz assim sai do meio dela ó povo meu e livrai cada um a sua alma do ardor da ira do Senhor olhem o capítulo 51 verso 8 num momento caiu Babilônia e ficou arruinada Apocalipse 18 diz o que? caiu caiu Babilônia Apocalipse 18 4 então Babilônia aqui estava ruindo estava caindo e interessante que a irmã White fala no Patriarcas e Profetas 532 que os medos para poderem infiltrarem-se em Babilônia tiveram que desviar o rio Eufrates o rio Eufrates tem uma representação importante para os últimos dias como nós vamos ver daqui a pouco e eles secaram o rio foi um trabalho demorado e estas informações chegaram a Belsazar porém ele ignorou isso Jeremias 51 verso 32 atesta isto também olhem o verso 32 que diz os vaus estão ocupados o que que são vaus? são partes rasas o rio Eufrates oferecia sustento e proteção proteção porque era um rio profundo e grande impedindo fácil acesso de soldados pois logo na margem do rio tinha um muro e sustento porque passavam por ali navegações era onde se promoviam os comércios de maneira mais expressiva no rio Eufrates e o texto diz aqui que os vaus foram ocupados ou seja as partes rasas do rio por eles terem desviado o rio do seu leito olhem aí comigo Isaías 44 versículo 27 que digo a profundeza seca-te e eu secarei os teus rios o rio Eufrates voltem lá Daniel capítulo 5 agora esta é a interpretação daquilo Mene contou Deus o seu reino e acabou ou seja Deus fez uma investigação e eles foram achados em falta isso acontece conosco o juízo começou em 1844 Daniel 7 e a qualquer momento vai passar aos vivos não sabemos se já passou quando vai passar enfim mas não é relevante saber disso o relevante é saber que um dia nós vamos ser pesados e se formos achados em falta o caiu vai se aplicar também a nós versículo 27 Ekel pesado foste na balança e fostes achado em falta e o verso 28 Pérez dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas aqueles que invadiram Babilônia e a subjugaram ou seja fogo e enxofre no sentido espiritual veio sobre Babilônia foram totalmente devastados verso 29 então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamaram a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino e naquela noite foi morto Belsazar rei dos caldeus e Darío o medo ocupou o reino sendo da idade de 62 anos então a queda de Babilônia literal é um símbolo da queda de Babilônia espiritual agora se referindo ainda a batalha propriamente dito ou a origem dos que batalharam eu quero que vocês me acompanhem aí para nós vermos de onde foi que Ciro veio olhem aí comigo Isaías capítulo 41 Isaías 41 e a propósito do capítulo 41 ao capítulo 46 a irmã White fala em testemunhos para ministros na página 480 que estes capítulos deveriam ser estudados com muita humildade e muita oração testemunhos para ministros página 480 o capítulo 41 verso 2 diz assim quem suscitou do oriente o justo quem é esse justo que foi suscitado do oriente olhem aí o capítulo 45 comigo antes do 44 verso 28 que diz que digo de Ciro é o meu pastor capítulo 45 verso 1 assim diz o senhor a ser ungido a Ciro 46 verso 11 que chama a ave de rapina desde do oriente então Ciro então Ciro meus irmãos é um símbolo de Jesus Ciro é um símbolo de Jesus olhem aí comigo Apocalipse 16 o versículo 12 diz assim e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates então este rio Eufrates que também oferece sustento e proteção para a Babilônia espiritual secou-se no passado o rio literal aqui o rio espiritual porque em profecia o que representam águas povos nações línguas olhem aí comigo o capítulo 17 verso 15 e disse-me as águas que viste onde se assenta a prostituta que no caso aqui seria a igreja católica o catolicismo são os povos multidões nações e línguas ou seja povos são como águas então quando o texto diz que o rio secou-se é porque Babilônia perdeu o apoio em que sentido Babilônia perdeu o apoio notem que já é a sexta praga porém a quinta também caiu sobre Babilônia é porque estas pessoas até este momento acreditavam que aquele sistema ao qual eles serviam era um sistema santo puro quando eles percebem que este sistema começa a sofrer as pragas como eles tem sofrido eles vão ver que aquele sistema também é um sistema falso e neste momento vão se voltar contra ela vocês já leram no evento finais que muitos liderados se voltarão contra os seus líderes com a ferocidade de um animal e vão espedaçá-los é justamente neste momento é o que evidencia o capítulo 17 verso 16 a colocarão desolada e nu e comerão a sua carne e a queimarão a fogo então notem que estamos seguindo a cronologia de Daniel 5 o rio secou para se preparar o caminho de quem? Ciro o rei do oriente aqui no capítulo 16 o verso 12 o rio secou e as suas águas secaram-se para que se preparasse o caminho para os reis do oriente e a irmã White diz nas suas meditações ela fala assim eis que eu olho e vejo ao oriente uma pequena nuvem do tamanho de uma mão é o sinal do filho do homem então Jesus também vai vir do oriente sendo um símbolo exato da vinda de Ciro desde o oriente para julgar Babilônia literal então meus irmãos como vocês puderam perceber existe uma existe uma íntima ligação entre Babilônia literal toda a sua experiência até sua queda com a experiência e queda de Babilônia espiritual eu vou colocar aqui na tela para vocês um quadro comparativo da queda de Babilônia literal com a espiritual não só a queda mas todos os eventos que diz respeito a Babilônia espiritual e o cumprimento disso de maneira profética em Babilônia espiritual então meus irmãos toda vez que Deus pretende mandar o juízo ele oferece condições para que as pessoas possam livrar-se dele no passado isso aconteceu Babilônia foi advertida por várias maneiras Ezequiel o profeta esteve lá além do grande profeta Daniel hoje Deus tem também muitas pessoas sinceras que estão advertindo Babilônia quanto aos seus erros a mensagem dos três anjos estão aí a ecoar então não tem porquê permanecermos no erro mas se eu rejeitar a voz do profeta o caiu caiu Babilônia vai se aplicar também a mim eu agradeço a vocês a oportunidade que vocês têm nos dado de termos ingresso nos seus lares e pedimos que vocês possam estar enviando esses vídeos a outras pessoas para que mais mais irmãos nossos venham a ser beneficiados agradeço pelo carinho e também peço que aqueles que ainda não se inscreveram que possam se inscrever no nosso canal pedir também aos seus amigos que possam se inscrever também para que a mensagem possa ser levada de maneira mais dilatada e assim venhamos a abreviar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo a este mundo Amém